Galera, pergunta sincera, pergunta honesta mesmo. Vocês estão cansados dessa enxurrada de vídeos, né? Tô flodando vídeo demais? Comentem, tá? Comentem, por favor. É importante, porque eu sei que eu tô trazendo muito conteúdo, tipo, muito conteúdo mesmo, né? Porque tá saindo informações, né? Tão saindo informações. Às vezes vocês querem que eu dê uma segurada. Eu prometo pra vocês que a partir de amanhã eu dou uma segurada, mas ainda tem muita coisa fresquinha, coisas que vão surgindo e tal, e eu faço questão de trazer pro meu público que gosta, né? Agora, se você tá chegando, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames, e aqui é um lugar onde a gente geralmente foca em Assassin's Creed. Embora a gente traga de tudo, o foco é a franquia. Então, tudo que tem de novo a gente acaba trazendo e tá sendo muito legal. Bom, galera, dessa vez eu queria bater um papo com vocês. Como vocês viram na thumbnail e vocês viram também no título, é real, tá? Ao que parece, pelo menos, um tweet que eu acabei de ver e vocês já vão ver também, né? É sabido que Assassin's Creed Shadow já está vendendo mais que água no deserto. Mesmo com toda a polêmica, mesmo com tudo que tá rolando aí e tal, o jogo tá vendendo muito. Não existem números ainda, mas a pessoa que tá trazendo essa informação, vocês já o conhecem aqui há muito tempo, e o cara tem muitas fontes quentes, e segundo ele, o jogo tá vendendo bastante. Isso é bom, é ruim, não é? Bom, eu acho muito louco a questão de... Muito louco nos dois sentidos, né? Primeiro, é muito louco a galera tá comprando adoidado o game sem nem ter visto ainda um gameplay, sem ter a certeza de que o que os diretores falaram é verdade ou não, né? Eu acho isso muito louco, né? E acho louco também essa questão de tá vendendo bastante positivamente, é aquele lance, né? Tipo, quanto mais falam do game, mais o game se vende. É aquela coisa que a gente viu ano passado? Ano passado ou ano retrasado? Do Hogwarts Legacy, né? Que sofreu bastante e tal, e no fim foi um dos jogos mais vendidos, se não o jogo mais vendido do ano e tal. Pode acontecer a mesma coisa aqui? Não sei. Mas, segundo Tom Henderson, jornalista da Insider Gaming, o jogo tá vendendo pra caramba, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, né? Porque eu vejo muitos comentários, né? Da galera perguntando, e aí, Calil, devo comprar agora? Não devo comprar agora? Faz um vídeo falando sobre os valores, sobre os preços, né? Eu sei que nós já falamos sobre os preços aqui no canal, já falamos sobre isso até na live de revelação e tal, mas eu sei que vocês querem um vídeo falando sobre os preços, a minha opinião e tal. Esse vídeo é esse aqui, tá? E a gente vai conversar claramente sobre tudo isso. E vamos começar sobre esse tweet do Tom Henderson, né? O que ele tá falando aqui. E olha aí. Acabou de publicar. As pré-encomendas de Assassin's Creed Shadow parecem muito fortes. Ainda não tem os números exatos, mas com certeza ele vai ter. Eu tenho certeza. Mas ninguém que eu saiba está desapontado com esses números dentro da Ubisoft, acredito eu, entendeu? Ou seja, ele tá querendo dizer aqui que o jogo tá vendendo pra caramba e embora ele não tenha os números, ninguém tá triste com esses números. Ou seja, são números expressivos, né? Galera, seguinte. Primeiro, o que eu acho desses valores? O que eu acho desses preços? Qual a melhor solução? Qual a melhor, né? Bom, primeiro, tá caro. Isso é um fato, tá? Jogos hoje, no geral, estão caros. Todo e qualquer lançamento de um jogo AAA pra PlayStation 5, pelo menos, né? É 350 reais, 320. É sempre acima de 300 reais. Raros casos onde você vê um lançamento de um AAA abaixo disso. É muito raro. O valor, mas ainda assim, eu entendo. É caro. É caro, tá? Você comprar hoje um game no lançamento por 350 reais, né? Realmente, tem que ser um jogo que você tenha a certeza absoluta que, cara, é o jogo que eu quero. Eu já vi tudo sobre ele a ponto de olhar e falar Tá, é isso aí. E eu quero, eu vou gastar, eu vou investir meu dinheiro aí e tal. Porque realmente é muito caro. E outra, galera, eu não tô dizendo, não tô aqui dizendo que você não tem que comprar, você não deve comprar, você não, tá errado. Não. Eu sempre comentei uma coisa aqui no canal, talvez os mais novos não saibam, mas os antigos já estão acostumados com essa minha frase aqui. Aqui a gente não tem nenhum fiscal de dinheiro alheio, não, tá? Se você tem condição, você quer, você já tem certeza, mesmo não tendo visto, mano, ninguém aqui vai te julgar, entendeu? Faz com o seu dinheiro que você quiser, entendeu? Só que o que eu tô comentando é que hoje, né, pelo menos pra maioria das pessoas, coisa assim, é difícil, né? É suado ganhar 350 reais. Então, se você for jogar no lançamento, principalmente, né, o game, a versão mais barata que você vai achar hoje desse game e da maioria dos jogos é isso, né? Vale a pena? Você tem que realmente avaliar se tá valendo a pena. Se você já tirou todas as suas dúvidas e é isso, ok, né? Mas a minha opinião é que está caro, principalmente a versão Ultimate. A versão Ultimate de jogos, agora, pelo que eu percebi, da nova geração na Ubisoft, é um absurdo. Eu ouso dizer, é criminoso, é muito caro. Hoje em dia, um jogo Ultimate, né, a gente viu aí com o... Se eu não me engano, o Avatar já tava aí quase nesse valor aí. O Star Wars está acima de 600 reais e Assassin's Creed Shadow também mantém esse valor de acima de 600 reais. Cara, 600 reais em um jogo é muita coisa, velho. É muita coisa. Repito, ninguém é dono do dinheiro de ninguém. Você tem o dinheiro que quer comprar e fala o que você quiser. Mas eu tô instruindo aqui porque existem muitas pessoas que, pô, eu não tenho condição, mas eu quero, eu vou dar o sangue, eu vou atrás e tal. Às vezes não é necessário você fazer isso, cara. Porque as coisas que vêm ali são coisas que não compensam, tá ligado? Muita gente acaba comprando essas versões mais caras na empolgação, na ansiedade, naquela... E ainda nem viu o jogo e já tá saindo comprando, entendeu? Então, assim, calma, calma. É importante você ver primeiro o game, tá? E aí sim decidir se você vai comprar o game, né? E ouso dizer que é legal até você esperar um pouquinho pós-lançamento pra ver se o jogo não tem problema, não tem bug, não tá comendo save que nem aconteceu com Valhalla. Todas essas coisinhas aí são muito importantes, né? E essa versão mais cara que nem eu tô falando pra vocês, as coisas que vêm nela, cara, realmente não são coisas que façam... Puta, mano, eu não vou conseguir nunca mais se eu não comprar agora e tal, não, cara. Dá, entendeu? Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esses aqui são os mimos que vêm em cada versão. Eu vou tirar a minha câmera aqui. Aqui. Vamos lá. Ó. A gente tem a versão standard aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui? A gente tem a versão gold e a gente tem a versão ultimate, que é essa versão de 600 reais e tal. Bom, qualquer uma dessas versões, você vai receber primeiro essa missão extra de jogado aos cães, que tem o doguinho aqui, a gente até falou sobre ela hoje no vídeo, né? Depois, você vai receber o game base, você vai jogar três dias antes se você comprar a gold ou a ultimate, a season pass, que vai trazer pra você aí duas missões extras, né? Dois conteúdos de história delicias, né? Que ainda, provavelmente, vão ser anunciadas. E a ultimate, você ganha esse pack Sekiryu aqui, tá ligado? Aliás, já confirma montaria e vai ter um monte de montaria viajada à la Uniurso, tá? Isso aí já... Já não é novidade, a gente já esperava isso aí, eu acho que todo mundo já esperava isso aí. A gente já viu melhor essas armaduras aqui no último vídeo que eu mostrei, detalhes sobre elas. E vai vir aqui cinco pontos de habilidade, um filtro vermelho pra tirar foto, uns esqueminhas aqui pro seu assentamento e tal. Cara, eu entendo que de tudo isso aqui, o que mais, assim, fala, putz, mano, é o lance de jogar três dias antes e as duas expansões extras que vão ser jogadas depois dentro do game. Mas, galera, tudo isso aqui, volta a câmera aqui, aí, tudo isso aqui você consegue depois, entendeu? Você consegue depois. Primeiro, esse lance de jogar três dias antes, eu acho que é muito legal e tal, mas pensa que de 350 reais que é a versão base, você vai pagar 700 conto quase, 600 e pouquinho e tal, só pra estar jogando o game três dias antes. Vale a pena pra você? Tipo, eu não faria, eu, Calil, eu não compraria por conta disso, entendeu? Mas, vale pra você? Tem que colocar muito isso na balança. Season Pass. Season Pass são as duas DLCs que vão chegar aí depois. Cara, quando essas DLCs chegam, elas podem ser compradas separadamente. E eu sempre aconselho não comprar quando ela chega, porque ela chega quase que valendo um jogo. 150, 170, 180, 200 conto. Em Valhalla, a gente já teve uma DLC por 200 reais, que é a Dawn of Ragnarok, vocês lembram dela? Valeu? Não valeu, era uma DLC ruim. por 200 conto, entendeu? Hoje, ela tá sendo dada de graça em versões que você compra o game. Então, assim, se você tiver paciência e esperar um pouquinho, você recebe tudo isso aí pagando muito menos. Essas DLCs futuras, depois de um tempo de lançadas, elas vão estar por 40 conto, 30 conto. A Ubisoft sempre faz promoções, entendeu? Aí, esse Ultimate Pack aqui, galera, isso tudo depois vem na lojinha. Você não vai ficar sem esse traje aqui, você vai conseguir esse traje depois na lojinha, tá ligado? E, claro, que na lojinha também é outra treta, né? Que a loja sempre vai ter coisas lá e tal, mas, mano, se você realmente quiser, realmente quiser, não vai precisar pagar 700 conto, 650 conto por causa dessa roupinha, mais tarde você compra. E é assim como a gente viu em Valhalla, tal, essas roupinhas, mano, depois tem promoção de roupinha, tem tudo isso, entendeu? Então assim, eu acho que não vale a pena. Galera, eu não tô jogando, não entendo errado, eu sei que a maioria de vocês estão entendendo o motivo desse vídeo, entendeu? Eu acho que é imprescindível comentar sobre isso, porque muitas pessoas agem, como eu falei, na empolgação e acabam gastando o que não tem, né, pra jogar uma coisa que mais tarde você pode conseguir por um valor muito barato. Qual é a saída pra quem quer jogar esse game no lançamento, na minha opinião? e eu já fui muito criticado por isso, cara, e não tem problema, vocês podem descer a leia em mim, não tem problema nenhum, eu vou continuar incitando vocês a assinar o Ubisoft Plus pra quem quer jogar um game da Ubisoft no lançamento, tá? Eu sempre vou falar isso porque é o maior e melhor custo-benefício, cara. Você pega, e você que tem PC e Xbox, né, você pega esse game no lançamento, isso é só pra quem quer jogar no lançamento mesmo. Não quero esperar a promoção, eu quero jogar no lançamento mesmo e quero a versão mais parruda. Mano, assina por 50 conto, 60 conto o Ubisoft Plus Premium porque você assinando ele, você vai jogar a Ultimate no lançamento com todas essas skins, com acesso a tudo isso aqui que tá mostrando aqui, entendeu? Por 50 conto, 60 conto. Em um mês, com certeza, você vai zerar o jogo, vai fazer de tudo que quer fazer e aí você decide se você quer continuar a assinatura ou não. Caso você não queira, um mês depois você já cortou a assinatura, jogou o game e tá tudo bem. Então, assim, eu não acho errado orientar o meu público a seguir por esse caminho. Eu acho muito melhor falar pra você, olha, assina por 50 conto, joga a versão mais parruda do que falar pra você, vai lá no lançamento e compra a versão mais parruda por 600 conto. Não, cara. Não. Eu sou lúcido e eu tenho certeza que vocês também, né? PlayStation. PlayStation, infelizmente, até onde eu sei, até o momento, não existe a versão premium do Ubisoft Plus, né? Você não tem como fazer essa assinatura lá, pelo menos até onde eu sei, essa assinatura que dá acesso a todos os jogos no Day One. Então, teoricamente, teoricamente não, né? Se realmente for isso, você que vai jogar no PlayStation, você vai comprar o jogo, certo? Você que quer jogar no lançamento, né? E se eu puder te orientar, vai da versão mais básica, que já tá cara, tá ligado? Mas não vai nas versões acima disso porque estão absurdas, né? Mais pra frente, conforme for saindo esses conteúdos extra e tal, e pipipi, popopó, aí você vai comprando isso separado, quando tiver promoção, com calma, entendeu? Vão com calma, tá? Então, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo são essas duas coisas, né? Primeiro, o jogo tá se vendendo já bastante, o que eu falei, eu acho uma loucura em todos os sentidos, primeiro, que tem que ver gameplay, na minha opinião, você tem que ver gameplay antes de sair comprando um game, tá? Mas isso é a minha opinião, não tô ditando regras e nem sendo fiscal de dinheiro alheio, né? De quem já comprou, mas é o que eu penso, eu acho que tem que esperar, né? Tem que esperar pra ver. Eu tô achando uma loucura, porque eu realmente achei que por conta de tudo que tá rolando aí, cara, eu achei que o jogo não se venderia, mas aparentemente tá acontecendo algo tipo Hogwarts Legacy aqui, a gente tá vendo isso aí de novo, né? E a outra coisa é comentar pra você as opções que você tem pra jogar no lançamento e por que seria interessante não pegar as versões mais parrudas do game. basicamente porque depois você consegue tudo isso, entendeu? Por valores assim bem abaixo do que tá sendo cobrado hoje, entendeu? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Cara, eu acho que eu não tô esquecendo de nada não, eu acho que é isso, né? Eu tô bem ansioso, tô bem curioso, tô bem animado pelo game, quero muito ver um gameplay dele, porque eu acho que a partir do momento que a gente vê um gameplay, a chance de tipo, ok, é isso que eu quero, é maior. Até agora a gente só viu um filminho, né? E esse filminho não dita nada, né? As coisas que foram comentadas pelos diretores, né? Até agora, tal, a gente realmente tem que ver se realmente é verdade tudo isso, a gente já viu diretores vindo falando coisas que depois não se concretizaram, então eu acho legal esperar. Se você não tem, ah, Cali, eu não tenho paciência, eu já gostei, eu tenho certeza que esse jogo vai ser pra mim, já tô indo comprar, mano, tá tudo bem, eu não vou te julgar, ninguém aqui vai te julgar e pronto, acabou, entendeu? Eu só tô dando esse vídeo porque vocês queriam a minha opinião, vocês queriam saber a minha opinião, porque eu vejo isso em todo comentário, em todo vídeo, então tá aqui a minha opinião, minha opinião é essa, tá bom? Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido um vídeo útil pra alguém, né? E vamos lá, vamos lá, tendo mais novidades sobre o game, obviamente eu vou estar vindo aqui e trazendo pra vocês, tá bom? Beijo no coração, sucesso é nóis, valeu! tchau, tchau! tchau, tchau, tchau! Obrigado.